Aqui na Brasalto, veículos que fica na atual do Túlio, tem carros de passeio, tem caminhonetes e tem utilitários também. Pra você que de repente tem algum negócio, quer ampliar, olha, eles separaram três boas opções. Eu te falo primeiramente de uma Sprinter 313 CDI Furgão, teto alto e longa, ano 2006, com direção hidráulica e ar quente, por R$ 55.900. Mais uma boa opção agora é uma Ducato, da Fiat Minibus 2.8, ano 2008, com ar quente e direção hidráulica. E olha, é uma oferta pra você, cliente ShopTour, essa semana você vai pagar R$ 58.900. Pra fechar, Renault Master Furgão, ano 2008, com direção hidráulica e ar quente, tá bem bonito. Somente essa semana você vai pagar R$ 45.900. Lembrando que eles vão estar abertos nos dias 16 e 17 de novembro, agora neste final de semana. Então aproveite, é a oportunidade de você comprar barato. Olha só, eles ficam aqui na Avenida Vereador Tó do Túlio, número 3380. O telefone da loja é o 3014-5211, brasalto.com.br. É o site, pode entrar lá, inclusive escolher o seminovo que você vai comprar e aproveitar.